E aí pessoal, vamos fazer uma troca aqui da Bieleta do lado bloco, comprado aqui da marca Monroy, essa marca aqui ó, eu vou mostrar ali como é que ela veio, vou mostrar aqui essa que foi tirada aqui, depois só estourou, olha aqui ó, essa ela vai lá na suspensão traseira. Está tendo muito barulho aqui, essa aqui uma parte dela vai no eixo e a outra parte vai num tipo um balancinho ali que dá um jogo ali, um balanço ali do, e essa peça aqui tem um plástico aqui dentro e estava todo estourado aqui dentro, vocês podem ver aí aqui ó, a borracha aqui está toda estourada, aí nós compramos uma nova, uma massa boa, então vamos lá para baixo lá e vamos fazer essa troca aí. Então pessoal, nós estamos tirando aqui, a outra parte que ficou presa, como é uma esfera cilíndrica, nós prendemos aqui com um alicate bem forte, jogamos um desengripante aí, vamos lá. Então galera, já tiramos a nossa peça ali, ela vai assim ó, a parte cilíndrica vai encaixado na bieleta, ela faz parte da bieleta, então para tirar ela fica girando aqui porque a rosca pega junto, e você pega um alicate de bico aí e força, e pega a chave ali, bota um desengripante aqui na rosca aqui ó, vamos lá ó, da rosca, já estava um tempo, bem feijado, é uma peça, aqui ó, é a mesma peça dessa parte aqui ó, vocês estão vendo a nossa bieleta, agora nós vamos colocar, vamos encaixar a peça ali, depois nós vamos mostrar como que ficou. Olha lá, vamos mostrar aqui, aqui ó, e aqui ó, e aqui ó, a parte já, a de baixo. É um outro de baixo mais complicado, mas é isso que se encaixar aqui embaixo, e a parte aqui ó, olha ó, então tá aí, nós vamos parafusar, e daqui a pouco nós voltamos aí para mostrar o resultado. bom galera, nós estava aí fazendo o aperto ali, também para tirar, agora eu descobri, nós podemos fazer, porque o parafuso ela tem uma cava, nós travamos com a chave estrela aqui ó, e quando dá o aperto, vê se dá para mostrar lá, aqui ó, encaixa aqui no parafuso, na parte de dentro, acredito que essa aqui vai ter que ser uma ALM, ou uma menor, depois nós vamos mostrar com detalhe esse passo aí ó, aqui ó, aqui ó, nós travamos aqui com uma chave estrela, pegamos a chave de boca para ir fazendo o aperto, assim ele não vai girar a rosca, olha aqui ó, a chave aqui ó, essa chave estrela, ela é igual uma ALM, mas a estrela, nós vamos dando sequência aqui no nosso, fazendo o aperto aqui dessa peça, e ela tem uma, a rosca dela do outro lado, ela tem uma parte cilínea, como já foi mostrado aí no vídeo, vamos lá, tanto como vocês estão vendo aqui ó, uma eu estou usando para travar, e a outra para apertar, e a outra para apertar, ó, essa chave, essa chave aqui ó, vem aqui, nós bota aqui bem, aqui no, o parafuso que é matado, percebe que trabalha aqui, vamos apertar aqui, não tem necessidade de usar alicate de bicicleta, e aí está o resultado, aí está o resultado, aí está o resultado da peça que nós colocamos, ela vai aqui no eixo, ó, aqui está o resultado, aqui ó, aqui ó, deixa ver se conseguiu focalizar melhor, aqui ó, é complicado aqui, mas vamos lá, ó, ó, olha aqui do outro lado, então pessoal, como eu ia mostrar para vocês, naquela parte lá, que nós trava com a chave alho, com a chave estrela, seria essa parte aqui ó, ele é assim ó, aqui vem a peça para cima, você está vendo ali ó, tem uma, tem uma cava, aí seria assim, e aqui, eu demonstrei, na verdade, como eu não tinha descobrido aqui, eu travei aqui com um alicate, um alicate de bicicleta, mas não teve a necessidade, então ó, chavinha estrela, ali ó, bem no meio do parafuso ali tem a cava, aí você coloca ele aqui ó, pega a caixa aqui, e vai girando, e aqui está travado, e é assim, você faz assim ó, não tem necessidade de, de travar aqui com um alicate, essa parte aqui não tem como você, ela é cilíndrica, que é da bieleta, então você, tem como, colocar aqui dentro, o parafuso, ele é, ele tem uma cava ali, que você faz a, essa parte aqui, ele encaixa aqui ó, no parafuso, eles podem girar, travar, e, então é isso aí, pessoal, espero que tenham curtido aí o vídeo, e se inscreva aí no canal, para ajudar nós aí, a fazer mais uns vídeos aí, valeu, agradeço aí pelo apoio.